Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. O Vem de Espírito, Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par. A fonte viva voa por alção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai. Nos corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo rebelde. E concedem-nos nossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis o seu amor Fazendo sempre firmes crer Sou eu o Senhor que te salva O teu Redentor, Aleluia Louvai o Senhor, bendizei-o Louvai o Senhor, servos seus Que celebrais o louvor em seu templo E habitais junto aos átrios de Deus Louvai o Senhor, porque é bom Cantai ao seu nome, sua fé Escolheu para si a Jacó Preferiu Israel por herança Eu bem sei que o Senhor é tão grande Que é maior do que todos os deuses Ele faz tudo o quanto lhe agrada Nas alturas dos céus e na terra No oceano e nos fundos abismos Traz as nuvens do extremo da terra Transforma os raios em chuva Nas cavernas libera os ventos No Egito feriu primogênitos Desde homens até animais Fez milagres, prodígios, portentos Perante faraó e seus servos Abateu numerosas nações E matou muitos reis poderosos Mas se um que foi rei a morreu E a Og que foi rei de Bazar Como a todos os reis cananeus Ele deu sua terra em herança Em herança seu povo Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sou eu o Senhor que te salva O teu Redentor Aleluia Bendito o reino que vem de Davi, nosso Pai Aleluia Oh Senhor, vosso nome é eterno Para sempre é a vossa lembrança O Senhor faz justiça a seu povo, e é bondoso com aqueles que o servem. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver. Tendo ouvidos não podem ouvir, nem existe respira em sua boca. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Israel, bem dizei o Senhor, sacerdotes louvai o Senhor. Levitas, cantai ao Senhor, fiéis, bem dizei o Senhor. Bendito Senhor de Sião, que habita em Jerusalém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito o reino que vem de Davi, nosso Pai. Aleluia. Oh, Senhor, quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aleluia. 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 São grandes e admiráveis vossas obras. Oh, Senhor e nosso Deus, homem potente. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Oh, rei dos povos, todos do universo. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, e quem não honraria o vosso nome, pois somente vós, Senhor, é que sois santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Senhor, quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aleluia. 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 paz, longanimidade, penignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. O Espírito Santo, Paráclito, aleluia, aleluia, ele vos ensinará todas as coisas, aleluia, aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Espírito Santo, Paráclito, aleluia, aleluia. Todos eles ficarão unidos, perseverando em comoração. Com Maria, Mãe de Jesus, aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Todos eles ficarão unidos Perseverando em comoração Com Maria, Mãe de Jesus Aleluia Bendigamos a Deus Pai De quem procede todo dom perfeito E lhe peçamos que derrame cada vez mais sobre o mundo Os dons do Espírito Santo Rezemos confiantes Desça sobre nós, Senhor A graça do Espírito Santo Senhor, que fizestes brilhar Nas trevas a luz de Cristo Revelai aos que ainda não vos conhecem O esplendor da vossa verdade Desça sobre nós, Senhor A graça do Espírito Santo Vós, que ungistes a Cristo Com o poder do Espírito Santo Para realizar a obra da salvação da humanidade Dá-nos sentir continuamente A sua presença no mundo Fazendo-o bem E curando a todos que o procuram Desça sobre nós, Senhor A graça do Espírito Santo Enviai o vosso Espírito Santo Luz dos corações Para confirmar os que vacilam na fé Desça sobre nós, Senhor A graça do Espírito Santo Enviai o vosso Espírito Santo Enviai o vosso Espírito Santo Repouso dos que estão fatigados Para que alivie os sobrecarregados E reconforte os desanimados Desça sobre nós, Senhor A graça do Espírito Santo Recebei em vosso reino Os nossos irmãos e irmãs falecidos Que esperaram em vós Para que, no último dia Alcancem a gloriosa ressurreição Desça sobre nós, Senhor A graça do Espírito Santo Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus Após a três ou ignora Música Amém. 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 Amém.